Será de senhores, faz dois L's, faz dois L's Que que é isso Bahia? Ludmila! GG Ludmila, mais uma vez Ai na moral, é que eu não sou de minha pega Também não nasci pra namorar Só assim não nega, é só um pente tchau Ai na moral, mas é que tu mexeu comigo Nós também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanina, mistura daqui da tesão GG Ludmila, olha a explosão Tô um pedacinho de mim, mas não estourarão É de presente Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, 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 eu disse Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, toma, toma GG Toma, toma, foi de presente Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, toma, toma de presente Toma, 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 toma GG Ludmila! Ai na moral, sabe que eu não sou de minha pega Também não nasci pra namorar Só assim não nega, é só um pente tchau Ai na moral, mas é que tu mexeu comigo Nós também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanina, mistura daqui da tesão GG Ludmila, olha a explosão Tô um pedacinho de mim, mas não estourarão É de presente Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, 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 eu disse Toma, toma, toma de presente Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, 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 toma de lá de tu pare Toma, 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 toma GG Quem gostou faz barulho, hein? É o Santana!